Tudo que tenho na vida Tudo que o dinheiro era capaz de comprar Eu nunca pedi desconto, paguei e pronto, mandei buscar Até que meu coração cismou de gostar de alguém E se tratando de amor o dinheiro não vale um vintém Porque a mulher que amo não se vende nem por milhão Pagoada me mandou enfiar o dinheiro no coração Ai, 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 dinheiro pra que dinheiro? Se um amor verdadeiro, dinheiro não pode comprar Ai, 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 não tem mesmo solução Ela está no coração e o dinheiro naquele lugar Tudo que tenho na vida, a própria vida me deu Lutei com um acidente pra conquistar esse sonho meu Tudo que o dinheiro era capaz de comprar Eu nunca pedi desconto, paguei e pronto, mandei buscar Até que meu coração cismou de gostar de alguém E se tratando de amor o dinheiro não vale um vintém Porque a mulher que amo não se vende nem por milhão Pagoada me mandou enfiar o dinheiro no coração Ai, 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 dinheiro pra que dinheiro? Se um amor verdadeiro, dinheiro não pode comprar Ai, 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 não tem mesmo solução Ela está no coração e o dinheiro naquele lugar Eu nunca pedi desconto, paguei e pronto, 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 paguei e